Olá, queridos amigos do TEC, aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Estamos de volta com mais uma aula sobre jurisprudência de alimentos. Aqui vamos tratar de jurisprudências atuais, recentes e relevantes para a sua prova em termos de alimentos. Vamos lá? Tá? Primeira pergunta que foi respondida aqui. É possível a conversão da prisão civil de alimentos do regime fechado para a prisão domiciliar? E aí, o que você acha? Antes da gente entender, a gente explicar esses julgados, a gente precisa entender o dispositivo pertinente sobre esse assunto. O Código de Processo Civil afirma que o regime da prisão civil de alimentos vai ser sobre o regime fechado. Aqui comigo no slide. Artigo 528, parágrafo 4º do CPC. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo preso ficar separado dos presos comuns. Ah, Maria Clara, mas então já sei que não pode, uai. O CPC fala que é regime fechado. Então, por que teve essa discussão? Vamos aqui comigo. Abescorpos. Suzana empetrou abescorpos, alegando que possui outro filho, Arthur, de 3 anos de idade, que depende integralmente da sua presença. Diante disso, pediu que a sua prisão civil, que seria normalmente regime fechado, artigo 528, parágrafo 4º do CPC, fosse convencida para prisão domiciliar, aplicando por analogia a regra do artigo 318, 5CBP, que diz o seguinte, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a gente for mulher com filho de até 12 anos de idade e complexo. O que foi o caso aqui, pessoal? Suzana, ela devia a pensão alimentícia para sua filha Clara, de 3 anos de idade. E aí não pagou e foi decretada a sua prisão pelo regime fechado, conforme prevê o Código Processo Civil. Até aí, tudo bem. Acontece que Suzana empetou um abescorpos pedindo a aplicação por analogia desse dispositivo do CPC, que possibilita a conversão da prisão em regime fechado para a prisão domiciliar para mulher que tenha filhos de até 12 anos de idade. Vale dizer que Suzana tem outro filho de 12 anos de idade, tem outro filho, ela deve a pensão para essa filha de 3 anos, mas tem um filho de 10 anos de idade. E aí, vai ser possível converter essa prisão em regime domiciliar? Vai poder mudar de fechado para domiciliar? A alegação, a tese de defesa de Suzana foi aceita? O pedido foi acolhido pelo STJ? Sim, a prisão civil da devedora de alimentos pode ser convertida do regime fechado para o domiciliar caso ela tenha filhos de até 12 anos de idade, aplicando-se por analogia o artigo 318.5 do Código de Processo Penal. O artigo 318.5 do CBP não é uma regra isoladamente criada com o fim específico de atender ao direito processual penal. Ela é parte de um conjunto de regras destinadas à promoção de uma política pública de proteção à primeira infância. Uma das faces dessa ampla política pública diz respeito à relação entre os pais em situação de cárceres e seus filhos, especialmente aqueles que ainda estão nos primeiros anos de vida, diante da necessidade do desenvolvimento infantil, da personalidade do ser humano. Pretende-se com esse conjunto de regras minimizar os riscos e diminuir os efeitos naturalmente nocivos que o afastamento parental produz em relação aos filhos. Tanto especificadamente da regra do 318.5 do CPP, compreende a jurisprudência do STJ que a concessão de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, não está condicionada a comprovação da imprensibilidade dos cuidados maternos que é legalmente presumida. Então qual o resumo desse julgado pessoal? Aqui comigo no slide. É possível a conversão da prisão civil em regime fechado em virtude de dívida de natureza alimentar para regime domiciliar quando a devedora de alimentos for responsável pela guarda de outro filho de até 12 anos de idade. Então aqui era a mulher que estava devendo os alimentos, a mulher que devia a península alimentícia para um de seus filhos, então o seu filho estava morando com o pai, um deles, mas ela tem outro filho de até 12 anos de idade. Então por isso foi possível converter o regime fechado para prisão domiciliar, assim entendeu o STJ. Outro julgado importante pessoal, aqui comigo no slide. Os advogados têm o direito de, caso sejam presos, ficarem recolhidos em sala de estado maior. Isso aí todo mundo sabe, está lá no artigo 7º, inciso 5 do estatuto da AB. Agora a questão é, essa regra se aplica para os casos de prisão civil de alimentos? Ou seja, se um advogado for preso, ele vai ficar em sala de estado maior, ainda que o fundamento dessa prisão seja a prisão civil de alimentos? O que você acha? Aplica essa regra também, se o prerrogativo do advogado ser preso em sala de estado maior é aplicado também no caso de prisão civil de alimentos? O que você acha? Aqui comigo o que assentou o STJ. A prerrogativa de ser recolhida em sala de estado maior não pode incidir na prisão civil do advogado devedor de alimentos, desde que lhe seja garantido um local apropriado, separado dos presos comuns. Ou seja, quem que falou? Não vai ficar em sala de estado maior, desde que seja garantido um local apropriado, separado dos presos comuns. Aqui pessoal, o próprio Código de Processo Civil fala que o devedor de alimentos civil, a prisão civil de alimentos, o devedor desses alimentos, ele vai ficar separado dos presos comuns. Não é porque é advogado não, aqui é no geral. Então não tem essa prerrogativa aos advogados. Vamos ver uma situação hipotética para facilitar a compreensão. Francisco, advogado, deixou de pagar a pensão alimentícia a seu filho. Então o advogado deixou de pagar a pensão. O menor, assistido por sua mãe, ajuizou a execução de alimentos e o juiz decretou a prisão civil do pai devedor. E aí Francisco requereu sua prisão em sala de estado maior. Francisco formulou então requerimento ao juiz, afirmando que ele é advogado e que portanto não pode ficar preso em uma unidade prisional comum, devendo ser recolhida em sala de estado maior, conforme o artigo 7º, inciso 5, da lei 8.916-94, estatuto da OAB, que diz o seguinte, são direitos do advogado, sim, não ser recolhido preso antes de sentença transitada e julgada, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pelo AB e na sua falta em prisão domiciliar. O que é sala de estado maior, pessoal? Fica aí a dúvida, tá? O advogado tem o direito a ser recolhido em sala de estado maior, mas o que é isso? Aqui comigo no slide. Sala de estado maior é o compartimento localizado na unidade militar que é utilizado para eles para o exercício de suas funções. Assim, quando se fala que determinada pessoa deve ficar presa em sala de estado maior, significa que ela deverá ficar recolhida em um gabinete escritório, sem celas, sem grades, e que ofereça instalações condignas, com condições adequadas de higiene e segurança. Isso que é sala de estado maior. O pedido de Francis pode ser aceito? A prisão especial de que trata o artigo 7º, 5º do estatuto da OAB, Aplica-se também para os casos de prisão civil? Não, mas desde que seja garantido ao advogado um local apropriado, separado dos preços comuns. Aqui o próprio CPC afirma isso. Qual foi o fundamento para o STJ decidir dessa forma? Primeiro, documentos internacionais determinam a atenção especial à inadimplência da obrigação alimentar. Ou seja, a inadimplência da obrigação alimentar tem mais força do que essa prerrogativa do advogado. A própria Constituição Federal determina a prisão civil do devedor de alimentos. Está no texto constitucional. Sala de Estado Maior não está no texto constitucional. CPC assegura que o devedor de alimentos fique separado dos preços comuns. Já tem aí uma garantia do próprio CPC. Aqui comigo no dispositivo. Artigo 528, parágrafo 4. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preço ficar separado dos preços comuns. A prerrogativa do artigo 7º, 5º do Estatuto do AB é voltada eminentemente para a prisão penal, não para a prisão civil. A prerrogativa estipulada no artigo 7º, 5º do Estatuto do AB é voltada eminentemente em relação à prisão penal, mais precisamente às prisões cautelares determinadas antes do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Portanto, a aplicação dos regramentos da execução penal como forma de abrandar a prisão civil acabará por desvirtuar a técnica executiva e enriquecer a política pública estadual, afetando a sua coercibilidade justamente o imóvel que induz a conduta do devedor alimentar. A prerrogativa de ser recolhida em sala do Estado-Maior não pode incidir na prisão civil do advogado, devedor de alimentos, desde que lhe seja garantido um local apropriado, separado dos preços comuns. Agora, pessoal, muita atenção, fiz questão de trazer esse julgado, porque é novidade, para você não confundir, porque o STF recentemente, ele barrou, ele acabou com a prisão em sala do Estado-Maior para quem tem diploma de curso superior, porque antes quem tinha diploma de curso superior, nível superior, ao ser preso deveria ser recolhido em um local apropriado. Agora não mais, o STF falou que isso não mais existe. Mas cuidado para não confundir porquê, em relação ao advogado, existe sim, ainda continua a sala de Estado-Maior para advogado em prisões penais, porque é uma regra especial em relação a essa outra regra. Veja aqui comigo no slide. STF derruba prisão especial para pessoas com diploma de nível superior. Segundo o relator, ministro Alexandre de Moraes, a medida é discriminatória, promove a categorização de presos e fortalece desigualdades. O plenário do Supremo Tribunal declarou que o dispositivo do Código de Processo Penal, que concede direito à prisão especial a pessoas com diploma de ensino superior, até decisão penal definitiva, não é compatível com a Constituição Federal, não foi recepcionada. Na sessão virtual, encerrada em 31 de 3, o colegiado segue o entendimento do relator, ministro Alexandre de Moraes, para quem não há justificativa razoável com fundamento na Constituição Federal para distinção de tratamento com base no grau de instrução acadêmica. E agora cuidado, não confundir, porque a advocacia mantém sim direito da sala de Estado-Maior. É os outros diplomas, engenharia, medicina e assim por diante. A Lei nº 8.906, de 94, conhecida como Estatuto da OAB, assegura às advogadas e advogados o direito à sala de Estado-Maior em caso de serem presos. A advocacia, portanto, não se enquadra na decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 3.3.4, que decidiu pelo fim de cela especial para quem tem curso superior. A condição não é um privilégio ao advogado, mas sim uma garantia de que não haverá perseguição em eventual investigação apenas por sua atividade profissional, afirma o presidente da OAB, Beto Simonetti. O Estatuto da Advogacia, Lei nº 8.906, de 94, em seu artigo 7, inciso 5, determina que o advogado não será recolhido preso antes de sentença transitar em julgado, se não em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades dignas e na sua falta em prisão domiciliar. Você não vai confundir esse julgado, vai tirar um 10 na sua prova. E é isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa para você. Se ainda assim tiver ficado alguma dúvida, uma sugestão ou elogio, fique à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!